Senhor Luiz, pra que tremer tanto, mano, seu cocô? Nossa! Senhor Luiz, desumilde! Desumilde, rapaziada, ó, tô... Ah, Bu, você é um vagalume, mano. O Bu vai morrer ainda, eu acho. Sai, Machado! Vou passar de milhão, que vocês tão muito tretudo, véi. Vocês tão muito, né, passando vapo nos caras, pá. Que maldoso. Aê, é a primeira vez que o Machado vai passar, graças a Deus. Glória a Deus, hein, Machado? Até que enfim passou, hein, seu boteco. Nossa, falta aí tremer ainda. Ah, vai tremer! Senhor Luiz, tu é muito horrível! Tu é horrível! Meu Deus!